Como você vai lá, olha o povo, tudo o nosso aqui ó Que é aqui, ó Gala, olá amor Daqui é hora da verbo, adama Nasci o jeito Nasci o jeito Nasci o jeito Isso isso faz 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 Ó a boi, isso é assim do mar O que é o que é? O que é isso? Vamos ao passo a passo a passo. seus carros e蛇 o amor é porque você é a BANG! Hallelujah! O Bruno é a BANG! Isso é muito bom! Você deve que se... Você deve que se... Vê e o pessoal... Você deve deve ter que se... Você deve ter que se... Você deve ter que se... Você deve ter que... Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 Não daqui a pouco não tinha nada de ser, não tinha nada de ser, não tinha nada de ser, era esse que foi o meu jornal, mas o meu jornal sobre o marinho do Senhor é o programa عams. O dia de lhe, o meu jornal será reconhecido. O meu jornal será reconhecido por cada um dia, você vai ficar com mim, como a gente já escreveu, em quando nós levamos a lei, porque nós levamos para nós. Então, a lei está levando a lei, com a palavra para a lei, Para ele de Deus, de Jesus Deus, e a lei dessa paradinha, a lei saia esta lei e se não tem barriga. Cora de Deus, de Deus que nós vamos amar, e nós não vamos amar aliás. Então, ele fica soitinha para dia, mas não vamos amar. Jesus é só para acompanhar. Ele não é só que ele não ganhou, mas ele não ganhou, mas ele não ganhou. Ele não ganhou, mas ele não ganhou. É só a questão. Não é só para passar. Mas você não ganhou. Você não ganhou de fazer. Você não ganhou. Não ganhou de fazer. Não ganhou de fazer. Mas não ganhou de fazer. E o doido. Ele está preparado para fazer Jesus. 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 Deus te abençoe, o que tu não é? Então, o quê? E a miña, o que tu falou. Mas, tu me leva, o que tu não tem que me botar. E você não tem que me botar, como não, o que tu não tem, me botar, a minha mãe, a minha mãe, onde o que tu não ta, Eu falo, você não pode falar sobre isso, se você derrubar e começar com a palavra para quem você estiver aconselado e você falar de que você estiver aconselado. o que você não faz? Você não faz? Você não faz? Você não faz? Olha, eu estou falando. Então eu aprendi o que você está fazendo. Eles vão morar na outra. Eu estou até lá. Mara! Eles estão... Foi assim, eu... Mara foi a ver que eu não era... Então eu quero falar que o povo estava falando em uma razão, Mas eu não quero falar. Um é que é primeiro. Quando eu digo que o que é o meu pai, o que é ele? Se eu falo aqui emcombobar. Ele está falando assim, o pai, o pai que ele é o pai, Como você tem um braço? Não tem nada. Já viu o que é assim? O que é isso? O que é isso? Meu irmão, meu irmão, eu não vou lá, 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 O meu nosso pai Mãe aqui é uma pessoa que a gente quer Por que a pessoa que acontece Mas eu acho que é o meu pai É que eu quero dizer Eu tenho que eu dizer que não era bem, nem conhecia como nada, era realmente ter um espaço para levar You investment, a melhor condição. Agora eu queria fazer O que é investidor Médio e perguntas que esse tipo é... se Stanford, Não tenho risco, eu quero falar no mundo. É que eu quero dizer, o meu filho, é de sissão. O meu filho é de sissão. É de sissão, o meu filho... Não me amarei, não me amarei, não me amarei. Não me amarei. É o que eu não posso dizer. O que eu não posso dizer? Eu não posso dizer, o que eu quero dizer? e aí e aí e aí Nós vamos lhe dar uma palavra de Jesus. Nós vamos lhe dar uma palavra. Um sol é assim vamos lhe dizer com essa palavra. O que é isso aí no rosto? Nós vamos dizer a gente, ela está opção, ela está opção. Ela está ao mesmo tempo. Ela está opção, ela está opção. Ela está opção, ela está opção, ela está opção. Ela está opção. Esse é o seu carrémeiro que ele está após a ser humano. Salvation has helped you out. You have got one of the stars of the world. You have got one of the stars of the world. Now you have got one of the stars of the world. There is a number of stars in the world. You have got one of the stars in the world. You have got one of the stars, Não, 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 não. . . com a bairro que eu não sei. Ele faz um homem. Aleluia. Seu homem é um homem que vê sobre. Ele faz uma bairro. Ele vai ter um homem. ... ... ... ... ... ... ... Não, 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 não. Então eu quero dizer, que não me dáu um avião. Mas a vidaнет, o게 é justo que as duas eu lhe faço no sinal de Wright. E fato eu provo que você consiga aquele que você nos deu no gênero. Mas não fazemos nós. Mas ele ainda tem que irá lá no Mas as pessoas com Jís me sinto que você. . . . . . . . Como noiquinhoify? Eles foram pagados para tuas. Áluia ! Alguém. Não他 se sabe que é... Me diz Me diz Se não honra aconteceu Me diz Eu não consigo Eu não consigo Eu te conheço Eu você Eu sou Eu suspedido Eu falo Eu estou Eu estou Eึ 시 Tudo E existos E Desta Saindo Basta Da E Por outro lado então, vamos lá, você é vindo de mim, assim estou lá, agora vamos lá, você vai falar com a gente que é a rapidez, mas vamos lá? Não, não, não. Isso já tá, isso já é o que agora você faz, é que você vai falar com a humanidade, ou não, não é que você vai falar com a humanidade, você vai falar com a humanidade, ou não se isso, não se sentem sempre? Mas é o que você faz? Você pode fazer uma palavra? Mas é o que você faz? Ele é o que você faz? Ele é o que você faz? Aleluia! Fala! Aplausos! John 1724 O que você fez ele? John 1724 Eu vou falar Amém. 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 Não está nem nada, isso é assim, eu puro que ele levanta naquele dia, na reunião, na minha mão, na minha mãe que eu não vou a dar uma casa. E puro que a pariu, mas o aquele é da minha carreira, mesmo. Quando ele está na face, a ponteia é um dia para o seu especial. Eu fui assim, a gente tinha, e eu fui no meu amor de Deus, e eu disse assim, na minha mãe eu moro. Nós não temos que viver de mão de mão que eu sou 갑니다. E nós temos que viver a mão de mão de mão, sobre isso que eu nos carros aliás e que nós temos que viver, a que é isso? Quando eu venho ao conviver lookeditivamente, se tente a muito mais que pela vida? Quando eu venho ao conviver, a que eu quero viver a mão da minha vida? palabra o喜ite, não acabou de ter que faltar, não precisa ter que me fazer aí. Não, não precisa. Prazer, pelo amor. Você está pendo assim, e não é assim, não existe como rar. Você não sabe eu já, porque o professor não quer dizer assim, eu não sei o que é a pergunta, mas o que o professor não quer dizer, talvez não, como eu, Não há nada. Amém. Amém. Ainda aí que você não quer dizer isso, mas que você não quer dizer nada. Então, você não quer dizer nada? Olha aí! Lhe bagunça, nós nosoughois, nós nos demonstramos que eles nos vão增ar. Lhe bagunça, , nós nos trouxemos que que nós nos derrubar, que no bem existe onde a galera. Não é nada para o dia e que não se manda em se deveria de lá. Bate em se deveria de lá e ali o dia, muita coisa. O dia do dia e o dia que ele vai pular e fornecer ele. O mundo em pensar eu já esvimando, O mundo vai fazer isso. Já me arrumou o tempo ainda, o que eu vou fazer-lhe comigo? O mundo mais ou menos, O mundo vai ser o trabalho, Amém. Amém. Toda aappeira, com permissões que todas as suas espécies da morte, Eu posso ver. Eu vou fazer. O meu irmão é que o meu pai, que ele disse... O meu pai, desde lá, ele disse. Mas é que ele disse, o meu pai, o meu pai, mas eu não me lembro. Como eu não me lembro, mas eu não me lembro, mas eu não me lembro, mas eu não me lembro, E a gente, você fica ligando, eu estava passando, e sempre aí estou indo até o ano, O que é? O que é o que é? O que é minha circunstância? Ou é? Eu não sei que ela beijou de uma ciária. Pra que sei que ela é um dia. A 교usa em mim é, nesta terá a vida. O que é um dia? O que é quando eu me desculpa? Eu destructive a ação, eu estou convincendo para quem está, eu não vou fazer a sua própria coisa, mas eu vou fazer uma coisa do que eu vou fazer isso, eu não faço coisa, eu sou A. E não faço coisa contra o Senhor, eu vou fazer e eu vou fazer isso. Ok, então eu não vou fazer isso, eu não vou fazer o melhor então eu vou fazer isso, Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Mãe, mamãe, eu estou a tomar de nós. Como estão eles? Qual é a forma que você... Eu não posso falar em casa. Meu filho da palavra. Olha o que eu quero falar. Mãe, Deus da palavra. Aleluia. Nós temos a ver com isso. Isso é uma coisa que assim é uma coisa que eu posso falar. Que eu quero tomar e pedir alguma coisa que eu sou. Eu quero falar com ele assim. Eu quero falar com ele. Mãe, eu quero falar com isso que eu estou a tomar. Vizem. Você tem algumas diferenças que eu tenho aqui. Você tem alguma família? Eu tenho uma família, pai? Minha palpa, cata, cara. É um problema aqui da América. Gente, eu coloco pra mim. Eu coloco pra ela aqui na América, que é uma galera pra lá, eu coloco pra lá, eu coloco pra ela na América. Mas eu tinha uma filha agora que faz a vida. 몸. Deus me abençoe! Eu vou passar o mesmo dia para você. E aí E aí E aí E aí E aí Eu não estou agora, já não estou agora. Eu não vou agora. Nenhum? E aí? É a minha mãe. A mãe tem um pouco de barulho, seu homem é a mãe espelinhante, e a gente vai criar uma mulher sem ser padre. Quando ele falou assim, ela fazia sua. nos depegamos ao seu nicho e no tava comordeira. Que isso foi te ouvir hoje mesmo com você? Não é OK. As festas固ia antes, até que o corpo era mesmo que o corpo era o mesmo. Que isso que your報. Quer dizer que por aí ele não acontece se Buffettemo é um Isso. Ele se analiza? Tem que exigir a eu? ou não deixa promedia, se chorreram por você sair da frente! A mente encoreisha, se você não DD alguém falando de se desenho em quando ouviu, mas não disse que era Williamepner! Não era souprível formar livre com ele da cara alone! Mas whatsoever foi... Não sei se colocar agora, já está aí, aça, está aí, é um filho e para cá. Mas, ele disse a casa, afinal, ele, 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 ele se, não é o filho da lei, nada. A gente, o povo, o povo. Oh, só um grande se é isso. Olhar a Yousday Foi uma respostastagária e você tá Раз았는데 ela nem sei se eu falar Eu não sei se eu falei ela nem sei se ele O que foi que eu perdi pra mim? Eu perdi a minha, agora o que é isso? Mostra que eu perdi a minha, eu perdi a minha. Sempre que eu perdi, tu perdi as minhas, como ela... Primeiro, paga com o outro lado, e eu perdi a minha... A minha, eu perdi os problemas. É isso aí. É isso aí. Grande da minha, eu perdi. Não, não, não. Não, 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 não. Olha aí... Mas guarda Israel para appears. Jesus Christ Jesus Christ. Jesus Christ... A morning this is a human. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E eu quero dizer, se você for de um problema, você pode para a pessoa, para ela, para um momento de dizer que você está um problema só, se você está um problema, você pode ser um problema, você pode ser um problema com você. o que a gente tem essa ideia de que nós somos pacientes? Eu vou te pedir essa coisa. Se eu for a gente sentir que isso é voluntário te entender. Eu vou te pedir essa ideia. Eu vou te pedir essa ideia. Eu vou te pedir essa ideia. Eles me perguntam a sua ideia. olha que eu gosto muito, bodeu, não ouviu? olha, ali então eu sei que esses rastros, ali eu não vou poder falar, cedisse atrás, cedisse atrás, cedisse atrás, cedisse atrás, na."Ele eu vou poder poder falar, cedisse atrás, cedisse atrás." Agora, agora ele vai com o último dia ou no final, olha lá, olha lá. Estou com o olhar de novo, mas fica por aí, olha lá, olha lá o quanto bem! e aí a eu a e então o senhor se tornou a primeira Люc dinamada Olha, por que você vai ver o meu Deus? Você vai ver o que você vai ver? Você vai ver o que você vai ver? BAM! Olha, olha! Por que você vai ver? BAM! E eu não sei o que... Olha o que eu estou aqui, eu não sei o que eu estou aqui. Eu não sei o que eu estou aqui, eu vou ver o que eu estou aqui, mas tudo que que eu estou aqui remember, você vai ver, o que você está dizendo? Você pergunta como eu estou aqui, gente? Ai, estou aqui, 서� vai dead eu. Eu não posso... É isso aí que eu te assisto, eu realmente estou aqui hoje... Lá você decidiuilibrar a minha casa. Eu acho que é legal. Você não vai pensar o Senhor, mas o Senhor, Deus te abençoe. Não, não podemos lembrar mas de Deus. Mas se libertas do Senhor, o Senhor. Então, a palavra Jesus está aqui. RalayloTheir. Que tal. O que era? O que era? A gente fazia uma rapada, fazia outra graça de um homem, então no dia mas o depósito, você ganha sobre uma daquela, ele ganha uma das fãs, no raio, mas ele ganha uma daquela, demais do que era? O que era? Onde o que era? Você não sabia que era uma daquela, mas foi uma grande coisa. Eu não viajo, A palavra que não há nada, mas eu não sou, eu não quero mais nada. Não há nada, mas eu não quero mais nada. Então eu peguei na Então eu falo Quando eu falo quando eu falo eu sei como eu falo como se eu falo quando eu falo Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não.